Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e na continuidade da série na mente do Pro, seguindo a linha do Top 20 HLTV, vamos falar do Oscar de CT Nanã, que lembrando todo mundo pra já deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e se você já é inscrito, aproveita pra quem também não é, já ativa o sininho aí da bagaça, fechou? Pra receber as notificações e consumir todos os vídeos do Gilzera, vai ter muito conteúdo novo nos próximos dias aí, então já fica ligado, fechou? Lembrando todo mundo também, duas coisas também, a Games Academy é parceira aqui da série na mente do Pro, porque a análise é a Games Academy, a maior escola de CSGO do mundo, do qual eu tenho o prazer e o privilégio de ser coordenador de conteúdo e um dos principais instrutores lá, fechou? Lembrando também que a Cartel Skin está chegando junto com a gente, como sempre em todos os vídeos, a maior loja de skins, a maior não, a melhor loja de skins do Brasil, é pequenininha, mas tem muita qualidade, tem credibilidade, tem um dos menores preços do mercado, pode conferir e você ainda tem um descontinho se chegar lá com o cupom do Gilzera, fechou? E lembrando todo mundo também que estou de volta com a série Gil Analisa, que é tipo na mente do Pro, só que da comunidade, quer ter sua demo analisada? Entre em contato comigo aí na descrição, é um serviço, é pago, mas a gente consegue fazer sempre um esqueminha da hora, fechou? Vamos que vamos aqui, falando do Oscar de CT, bom, primeiramente, ele coloca a mira em cima ali esperando um pulo do Glaive, aqui é um prefirezinho na Smoke, pra ver se alguém de repente comeu, viu a Smoke vindo, então ele adiantaria porque ele viu que a Smoke foi muito pra dentro, Ele viu o Glaive strafando, ele pega um pixel de teórico off-angle, né, porque ali é onde o Glaive não teria muita informação e percebendo a ação na rampa, lá onde está o Sunny, ele acaba descendo, aqui ele demorou um pouco pra pensar, né, ele achou que tinha, tinha que ter ido pra baixo rápido e depois ele repensa, isso é um pouquinho errado, ó, já chegou alguém junto com ele, aqui nas costas aí vai ficar um pouco difícil de trocar tiro, o device conseguiu uma kill também, aí vai azedar, ele faz uma, uma decóizinha, Aí os meninos conseguem realmente fazer o controle, isso azera um pouquinho a situação geral, é bem, bem ruinzinha essa situação, mas o Oscar fez o certo, desceu assim que percebeu a brecha na ação, e aqui ele deve jogar pra encurtar a distância, tentar alguma kill rápida, ó, anti-hushzinho legal, esperou o H estourar antes de fazer qualquer pressão e vai indo lá pro combate, ó, pegou a kill, conseguiu recuperar o MP, como ele tem um coletinho, vale a pena ele se manter curto, Não tão curto assim, mas ainda assim é uma boa decisão, ele tinha uma smoke que ele podia ter utilizado pra travar também e administrar vantagem, cara escolhe uma renúncia e acabou morrendo, vem pra uma nova eagle colete, engraçado aqui que quem tá fazendo economia pra WP é o Chris Jay, né, então a gente deve ver o Oscar aí, principalmente pela oposição que tá jogando, jogando de 12, fazendo algum tipo de coisa, porque ele tá jogando muito perto, obviamente se ele mantiver essa posição, né, então lá, vai rolando avanço de novo, Percebendo qualquer ação deve avançar de novo, ó, stripando sempre, família é bom de eagle, hein, bicho, pelo amor de Deus, gravando pixel, tem uma smokezinha, pode travar qualquer ação, ele garante mais esse espaço, pixelzinho difícil dele ver, vai tentar encurtar a distância, o Glaive já passou, então aqui é realmente difícil dele ganhar qualquer coisa, e já garante ação só esperando o que o Glaive vai fazer, e o Chris Jay acaba sendo beitado, tá, e o Glaive entra no prefirezinho, sem chance, vamos pro primeiro armado, já que o MalSports ganhou esse round, né, então, é a situação, é, vai jogar de 12, então o Oscar deve se manter ali pela região do, do amarelo, pela região do terra, que são posições que favorecem o sistema, vamos ver, a gaezinha segurando, né, de cara, esperando uma ação, pegando informação pra ver se tem alguém, vê a brecha da porta e faz a gaezinha lá dentro, obviamente também pra não danificar a porta, né, de conseguir segurar essa ação, ó, vem uma smokezinha pra travar, smokezinha simples de fazer, sem crise, e ele se manter curto, tanto pro terra, quanto pro geral, quebrando as grades do duto ali com a faca na mão, pra fazer menos barulho, e fechando a porta, então até aí ele tá tranquilo, ele se mantém num controle de espaço, ele tem uma molotov e uma flash, deve se garantir, ó, pelo visto aqui também, a XM10 dele tava com uma boa contagem, significa que ele tava treinando com ela, né, ninguém joga da MXM 1014, tá tudo bem, vai rotacionando, aqui ele deve esperar a ação dos caras pelo terra, porque o Settel Sunny ali não tem informação, deve ter que aguentar dos smokes que vieram pro lado de fora e tudo mais, e ele deve ficar curto, treifando, pegando a primeira informação, ele já recua e já faz o espaço, aí favorece o Glaive também, né, ele não conseguiu dar nenhum disparo, tentou conter a ação com a molotov ficando de frente, mas realmente é um pouquinho negativo, mas segue o baque. Vamos ver a XM1014 de novo, interessante, né, ver o Oscar jogando de XM10 é uma coisa, não chega a ser estranho, né, porque são escolhas, mas é engraçado, abriu mão da WP e entrando pro G. Esperando a curta distância, os jogadores entrando no terra, qualquer ação que acontecer, ele tá numa curta distância, e a XM10, pelo fato de ser uma doze automática, é mais fácil de lidar no geral, acabou que os TRs gostaram de recuar, mas ele tá preocupado aqui, caindo. Ele tá mirando nessas posições de baixo, que é justamente esperando alguém aparecer nesse pixel, dificilmente alguém vai aparecer em cima, não tem como. Não sei o que o cara faça um rambust na lona, tipo, em cima da terra, pra sair lá no telhadinho, aí realmente não faz sentido nenhum, é a vantagem de curtir o gostei dele. E obviamente também que ele vê a sombra, né, da galera vindo primeiro, eles são uma posição muito, muito sólida. Como ele tem gente de frente ali na vovó, que é o styco ali pro produto, ele fica de frente com terra, deve rotacionar. Pegando a informação de onde tá o último, rotaciona, consegue concluir da melhor maneira possível. Não consegue recuperar nenhum outro armamento, e assim se limita. Vamos ver, mais uma postura de XM10, vai fazer aquele anti-rushzinho curto, ó. Esperando o chão da massa, e agora fica em curta distância. Ah, interessante também, o Hopps deixando uns varados, pra tentar beitar uma ação, né, da equipe do Astralis, de repente. Interessante. O Oscar avançado aqui, ele não só garante tranquilidade pra equipe dele, também como ele segura bastante recurso, né. Isso, ó, o Dupir tá ligeiro, vai vir abrindo, e ele conseguiu a eliminação. Viu o segundo, agora ele pode devolver bomba se ele quiser. Por exemplo, tá ouvindo o que o cara tá fazendo, devolveu bomba. É que aí o Magis conseguiu fazer um estrago, o Oscar ainda conseguiu a eliminação pelo Molotov, porque o brother deu dano. Mas aí ele tinha que ter feito a Molotov e ter dado strafe. Porque ele apareceu bem na hora, né, ele fez a Molotov e ele ficou de frente. Então aí um pouquinho de vacilo do Oscar, muita confiança de colocar a cara de frente. Agora vem de coach, em vez de XM10, XM10 dá muito dinheiro também. Vamos ver qual que vai ser a mudança de postura dele. Aqui o que eu devo perceber, pelo menos, é que o Oscar não vai jogar de AWP, né. Jogada rápida, sentou o dedo na smoke, se caguetou e a galera desceu o prefire na smokezinha dele também, sem crise. Até aqui o Oscar está no equilíbrio, né, de situações, sem muita crise. Vamos ver, mantém a extreminha. Veio a jogada rápida, dessa vez ele faz uma gasinha pra travar os caras. Já vem uma smoke do Terry, ao mesmo tempo que vem uma Molotov do CT. Favorece, ele teve a informação, sabe que tem um espaço, como ele ficou muito miado, deve sair da linha pra não tomar H.E. no pé, ó. Já vai trocando até o ângulo, favorece, vai deixar uma smokezinha a qualquer momento. Recuar. Jogar por uma vantagem, alguma coisa do tipo. Normalmente essa posição da amarela faz mais sentido pra ele. Então lá, sendo pressionado nesse momento, o Sunny desceu. O Oscar tá, ó, ele olha pra parede nesse momento por dois motivos. Um, pra escutar perfeitamente o que tá acontecendo. É pra ver de onde tá o scope, se tá em cima, se tá embaixo. Se tá na frente, se tá do lado, alguma coisa do tipo. E também pra ficar anti-flash, né, esperando que de repente ele acaba postando uma flashzinha. Ó lá. Acabou sendo anulado, veio uma flash lá do... Da metal, né, então é interessante. Jogadinho do Assalis bem, bem legal. Vamos ver esse sisteminha do mal aí. Caiu um equinho da equipe do Mausports. Todo mundo comprou o P250, o que significa... Eles devem vir num sistema teoricamente forçado no próximo round. Quebrando o duto com a faca. Faz menos barulho. E vai tentar manter a curta distância. Vou pegar ele fora de posição. Sem crise. O Glaive vence muito combate no fora, velho. Ele é muito bom fazendo isso. Volta a XM1014 arrependida do menino Oscar. Sempre no anti-hushzinho. Só ele dá pra fazer isso com a Molotov também, né. É que eu acho que ele faz com a HE, porque a Molotov normalmente é pra impedir. A HE é pra punir quando os caras tão vindo. Essas olhadinhas pra esses lugares é sempre buscando informação auditiva, tá, guys? Pra ficar mais exato a visão, alguma coisa do tipo. Se você tá olhando de frente, você tem uma visão... No caso, visão não. Você tem uma informação auditiva mais sólida. O CS ele é feito em 3D. Então você tem essa informação no geral, de frente e costa, dessa maneira. Então às vezes ele colocar a mira pra cima, por exemplo, pra direcionar mais o som. Pô, tô olhando pra cima, o som vai sair na minha frente aqui. Coisa do tipo. Ó, deixa o smokezinha pra travar. Tá ligeiro na ação. E a qualquer momento ele pode sair do duto. Tentar blindar essa jogada. Interessante que parece que a jogadinha do... Do Astralis é exatamente essa, né. De descer duto pela postura do Glaive ali e tudo mais. Lá, chamou atenção na B o Glaive. O Oscar ouviu isso. Ouviu o cara voltando. E já entendeu onde tá a situação. Vai sair rasgando o duto a qualquer momento. Apesar de já ter azedado. Pros meninos, ele só garante a informação. Esperando alguém fazendo flanco, alguma coisa do tipo. E pelo fato de ele ter demorado, ele vai demorar um pouquinho pra subir. Aí vai tentar ficar beitando situações e tudo mais. Isso é um pouco difícil pra lidar. Pegou a informação na escada. É meio difícil atirar, mas o XM-10-14 tem um tiro... Que é o que a gente chama de tiro... Sprit, né. Sprit, como que é? Sprit Shot. É aquele tiro que ele espalha. Normalmente todas as 12 tem isso. Mag-7, XM-10, Nova. Aí ele faz na escada e dá um pouquinho mais de tranquilidade. E a movimentação na escada também é uma coisinha mais difícil. Mas legal. Mandou muito bem. Com essa situação, ele se complica um pouquinho. Eu não entendi o porquê. No caso... Ah, ele foi eliminado, né. Ele teve que recomprar. Aí dessa vez ele optou por uma M4 mesmo. Uma XM-10. Fechou fechando a porta. Tentou disparar na Smoke. Não sabe onde estão os meninos. E agora conseguiu fechar o ângulo. Ali ele ficou de frente por uma situação de 50-50. Ele sabia o risco que ele estava correndo. Mas ele também ouviu que o cara estava na esquerda, né. O cara estava dando reload. Então ele abriu já esperando. Ele já fechou o ângulo justamente para saber onde estava o cara. Você vê que ele busca o contato de maneira sempre efetiva. De maneira a sempre favorecer o contato dele e não do adversário. Ele buscou. Sempre se movimentando lateral. Pega informação, abre para trocar. Coisa do tipo. Chegou. Fez a garezinha dessa vez um pouquinho mais curto. E põe a cara de frente. Isso é um pouco arriscado. Uma das coisas que eu não gosto muito no Oscar vai ser a de confiança dele. Ele joga bastante assim de AWP. Mas de AWP parece que ele joga um pouco mais... Teoricamente mais safe. Que é até curioso, né. Porque é a principal função dele. Inclusive aqui a gente está vendo muito o Oscar de AK. De assalte no geral, né. Porque o Krigey opta pela AWP porque está sendo um investimento caro. Na equipe do Mousesport. Principalmente pela troca de rounds excessiva. Então deixou uma smokezinha ali esperando alguma ação do Glaive passando. O Sunny está ligeiro. E finaliza. Ele sempre desce quando ele percebe que o Sunny não tem informação do fora. Ou que o Sunny ouviu alguma coisa. O Sunny ouviu qualquer informação do fora. Ele desce primeiro para resolver. Sempre. Ó, deixando a gáezinha para o anti-rush. Viu de onde estão os varados. Ele vai colocar a cara. Provavelmente ele ouviu ou alguém falou para ele. Nessa ação. O Sunny conseguiu punir o Madisk. Por mais que ele tenha sido trocado. Ele estava com 5 de vida. É uma kill por uma kill. De qualquer forma ele foi efetivo no ponto. Ele foi ligeiro. Não deixou o Zipex quebrar a situação dele muito rápido. Vamos ver o XM10 de novo. É legal que ele sempre joga com o XM10. Olha lá. Pegou. O XM10 de perto é muito roubado, velho. E aí ele estragou o round. Sensacional. Mandou bem ali. Ele só encurtou na caixa. Porque é um elemento de surpresa, né? Por uma jogada rápida. Talvez o Sunny não esperava ninguém tão bem posicionado. E aqui duas kills. O HS para primeir o primeiro. Ele abre um pouquinho para tentar pegar alguém comendo. Pegou e depois ele dá o tapa no outro que está assustado. Aquele momento que confunde um pouco a comunicação. Vamos ver. Último round do Ralf. Para a gente finalizar. E ele vai de novo o XM10 14, velho. Bem legal. Jogando ali no terra e... Jogando no terra ali em cima da amarela. Está avançando. Isso aqui vai se prender bastante. O Zipex viu ele. Mas o XM10 de perto é muito roubado. É muito difícil de lidar. Então, olha lá. Pegou a informação. Sabe que não tem ninguém. Vai descer duto. E fazer aquela jogadinha que ele... Que ele está fazendo sempre. Essa molotov dele. É porque pelo fato dele ter limpado o miolo. E não ter sido punido. Não ter ninguém ali para fazer uma troca. Ele falou. Cara, esse cara está aqui embaixo. Com certeza. E aí. Fácil de trocar. Ele desce o spray no device. Ele está esperando alguém junto do device atravessando a smoke. As poucas balas que tem tem que usar dessa forma. Consciência. E agora vai jogar próximo do hops. Os dois ali no disparo de frente. Para situar, né? Para ganhar uma ação. Ele tem flashbang. Ele pode utilizar. Não é necessário. Mas ele pode. E agora vai só pegar a fresta. E garantir espaço. Aqui ele não vai estrifando. Porque ele tem... Teoricamente ele tem informação, né? Dos jogadores. Então ele vai avançando mais. Para tentar punir alguma coisa do tipo. Aqui a equipe do mouseport deu um pouquinho de mole. De tentar avançar a linha. Mas ele fez certo. Foi atrás da informação. Numa situação de muita vantagem. E assim concluiu. Esse foi o Ralph do Oscar. Muito rápido. Muito legal de ver. É uma coisa diferente. De que a gente espera do Oscar. E eu assisti outras duas demos dele na NUC. Uma que ele estava de WP. Mas ele não foi tão bem. E não ia dar uma boa análise. E outra de XM10. O que me mostra aí. Que pelo menos dois terços das demos que eu assisti. Ele estava XM10 na NUC. Então é uma postura legal dele. É uma forma de fazer economia. Ele troca bastante com o Cruzei. É uma coisa. Apesar de. Diferente. No caso. Ainda assim é interessante ver o Oscar. Atuando nessa posição. Ele mostrou algumas coisas legais. Um anti-rush. Alguns posicionamentos. Os de utilitárias. De maneira consciente. Leitura rápida. Para fazer um backup. E um bom trabalho ali. Pela região do terra. Principalmente. A amarela ele estava usando muito pouco. Jogou mais pelo terra. E conseguiu segurar bem os avanços. Ajudando. Tanto de M4. Quanto de XM10. Para ser um pouco mais efetivo para a sua equipe. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma análise rápida. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Tamo junto. Nos vemos na sexta-feira. No próximo Na Mente do Pro. E até nóis. Beijos. Tchau.